Fala meus amores, estamos de volta agora com uma questãozinha de análise combinatória. Galera, tem um tópico dentro da FCC, da Fundação Copia e Cola, que é muito cobrado dentro de análise combinatória, que é o princípio da casa dos pombos, que eu gosto de chamar de princípio do azarado. Quando a gente pega questões que fala lá bem assim, certeza, garantir, no mínimo, você vai se colocar numa situação que você é o cara mais azarado do mundo, um Mick Jagger, um verdadeiro Mick Jagger. Então, toda questão que fala, quantas pessoas no mínimo eu tenho que ter para garantir isso, quantas bolas eu tenho que retirar da urna para garantir aquilo, já sabe que é uma questão de princípio da casa dos pombos ou o princípio do azarado. Você vai considerar que você é o cara mais azarado da face da terra, um Mick Jagger da vida, e vai resolver isso aqui de maneira muito simples, sem precisar utilizar fórmula alguma. Então, vamos lá, a questãozinha, ela diz o seguinte, veja, o setor de manutenção de uma empresa é composto por quatro, o que gente? Gente, eletricistas, ó, quatro eletricistas, show de bola, seis encanadores e dez faxineiros, cada um exercendo apenas a sua profissão, ou seja, não tem ninguém que possa ser eletricista e encanador ao mesmo tempo, tá? Eu tenho quatro eletricistas, seis encanadores, dez faxineiros, cada um exercendo apenas a sua profissão. E aí ele diz, ó, o menor, gente, o menor, né, o mínimo, número desses vinte funcionários que deve ser sorteado ao acaso, ó, para que se tenha o quê? Certeza de que com os sorteados se possa formar uma equipe que tenha pelo menos um funcionário de cada uma das três profissões. Galera, veja que o método Sormann, ó, ele não falha, tá? Ele é um método super eficaz. A gente tem quatro eletricistas, seis encanadores e dez faxineiros. Eu quero saber quantas pessoas eu tenho que ter para garantir que eu tenho, de certeza, no mínimo, um funcionário de cada uma dessas três profissões. Gente, você poderia testar as alternativas. Por exemplo, ó, ele colocou aqui dez. Será que dez pessoas vai garantir que eu tenha, no mínimo, um funcionário com cada profissão? Não. Eu poderia, por exemplo, pegar dez faxineiros. E aí eu não teria, no mínimo, um funcionário de cada profissão. Então, por exemplo, gente, ó, dez não garante. Gente, se dez não garante, claro que quatro também não vai garantir. Então, gente, garantir é ter certeza. Porque o cara diz, ah, pessoal, é, quatro garante, pessoal. Eu posso pegar um eletricista, um encanador, um faxineiro. Aí você não seria azarado, você seria sortudo. Você tem que pensar nas piores hipóteses. Dez pessoas não garante que você vai ter um de cada profissão. Porque você pode pegar, por exemplo, todos os dez faxineiros. Quatro também não garante. Professor, onze garante. Gente, onze não garante. Você pode, por exemplo, pegar aqui, ó, dez faxineiros e um eletricista. Você vai ter onze pessoas e não pegou um de cada profissão, no mínimo. Então, galera, onze também não garante. Professor, dezessete garante. Gente, vamos ver aí, ó, quais são os maiores valores. Suponha que você seja o cara mais azarado da face da terra. Eu vou montando, eu vou escolhendo lá, ó, vem dez faxineiros. Depois, o outro maior valor, vem seis encanadores. Galera, imagine você pegar dezesseis pessoas e não pegou ainda pelo menos um de cada. Beleza? O próximo que eu pegar, com certeza, eu vou garantir, como já saiu todos os faxineiros, já saiu todos os encanadores, com certeza o próximo, gente, ele vai ser o quê? Eletricista. Então, galera, dezessete, que é dez mais seis mais um, garante que eu tenho, no mínimo, um de cada. Resposta, letra, letra D. Professor, dezenove garante, garante, mas ele quer, gente, o quê? O menor. Então, toda questão desse tipo não é pra você utilizar a fórmula, é pra você fazer desse jeito. Galera, vem comigo, que já deu certo. Um beijão, faga na caveira!